Hoje, eu estou aqui na comunidade de Varginha, em Santo Antônio de Leverjé, e vim aqui para visitar um dos espaços mais importantes da cultura matogrossense, que é o espaço Alcides Ribeiro. Aqui nós temos, então, o Museu da Viola de Cocho, esse tão tradicional instrumento musical que surgiu às margens do rio Cuiabá. É um instrumento típico da população ribeirinha aqui do rio Cuiabá. Então, hoje nós viemos visitar o espaço Alcides Ribeiro, que é um dos espaços mais importantes da cultura matogrossense. Vamos, então, conhecer um pouco da história do Alcides Ribeiro. O Museu da Viola de Cocho, localizado no distrito de Varginha, em Santo Antônio de Leverjé, está instalado na casa e ateliê do artesão e mestre da cultura Alcides Ribeiro. Junto com sua família, ele se dedica a preservar e disseminar o conhecimento tradicional sobre a Viola de Cocho. A ideia de criar o museu surgiu em 2021, com o objetivo de permitir que tantos moradores locais quanto os turistas possam conhecer a história da Viola e de seus artesãos, divulgando assim seu trabalho e compartilhando os saberes. Filho do também mestre e artesão Caetano Ribeiro, Alcides é da quarta geração de artesãos da Viola de Cocho, o museu possui registros e conhecimentos valiosos, preservados ao longo de muitos anos e outros recuperados com uma única Viola de Cocho feita pelo seu Caetano. Além de exibir diferentes modelos desse instrumento típico de Mato Grosso, o museu também possui uma oficina onde os visitantes podem acompanhar todas as etapas de sua produção, desde a seleção da madeira até o acabamento final. É possível também observar as diferenças nos estilos das Violas de Cocho feitas por diferentes artesãos, de diferentes regiões e épocas. O espaço também abriga objetos feitos com materiais semelhantes à Viola de Cocho, como a canoa de cocho, a gamela, o balaio ou jacá, além de outros artesanatos como o mocho de ciriri, o gansá e lembranças produzidas por artesãos locais. A entrada no museu é gratuita e pode ser visitado de terça a domingo, durante horário comercial. Para grupos e escolas, é necessário fazer um agendamento prévio e é sugerido uma contribuição simbólica para ajudar a cobrir os custos do atendimento. A Viola de Cocho é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio imaterial brasileiro. Mais do que um simples instrumento musical, ela é um símbolo da identidade cultural de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, presente em manifestações tradicionais, muito antes da divisão dos dois estados. Como é que surgiu essa ideia do Museu da Viola de Cocho? O Museu da Viola de Cocho surgiu devido a eu preparar, há muitos anos atrás, eu prestei serviço para a Secretaria de Cultura do Estado. E lá nós montávamos na Casa Cuiabá, no Museu da Viola de Cocho. Mas uma administração que passou por lá acabou acabando com aquelas violas que a gente deixou. Chegou de eu ter na mão uma viola que estava lá, a pessoa que estava administrando, ela vendeu essa viola para um curuleiro, eu procurei para mim, comprei de pular essa viola. E a viola era, pertencia ao senhor Manuel Severino de Moraes, que era um amigo meu. Falei, eu conheço essa viola. Daí para frente, fiquei desgostoso, eu falei, vou montar uma para mim. Inclusive, você falou até com relação à dificuldade para encontrar uma viola que foi produzida para o seu pai, né? Pois é, então aqui, vamos visitar agora, aqui nós temos as violas de cocho. Temos essa aqui que tem uns 80 anos, né? Não sei hoje quem produziu nada, mas só eu tenho ela mais de 20 anos na mão, essa viola. Essa aqui é de Poconé, do senhor também que faz lá. Essa aqui é o senhor Manuel Severino, que fez. Daqui é o senhor João Manuel Fernandes, primo dele. Então, cada um tem um jeito particular, né? De fazer diferenciar. Essa aqui também tem em torno de 40, 50 anos, essa viola. Essa aqui é do famoso artesão que eu respeito muito, que ainda está vivo até hoje. Até eu tenho 20 anos também que tenho ela. Seu Lourenço de Cássides. Ô, seu Lourenço! Essa aqui é do senhor Francisco Salles. Deixa eu pegar aqui do senhor Lourenço aqui, postar para os cássides. Ele é pequeno. Matéria-prima. Timbuva! Timbuva! Aí nós temos de Francisco Salles. Seu Batista era um... Aqui da Barra do Aricácio, do Antônio Levergé. Aí nós temos algumas peças, estamos ganhando peças. Essa é a única que eu consegui ver com o meu pai. A figuria dele, ele fazia diferenciado. Ela toda quebrada, consegui ganhar ela e guardei. Isso aqui já é um senhor que está aí com 98 anos. Ainda está tentando fazer viola de coxa aqui em São Antônio. Chamada Silvêncio Selaus. De Moraes, né? E aqui... Seu Caetano. A história de uma poeta chamada Janete Angrinoli. Ela pegou a história, ela foi contando a história da minha vida. Ela conseguiu mais. Ela escreveu em poesia essa parte. Aqui já é uma delas do meu tio, feita também de saran. De saran? Saran de leite. É um tipo... Nós temos três tipos de saran. Esse saran é igual canípeto, ele sobe para cima. Não é aquele que dá aquele galho que vai para dentro da água. Que vai para dentro da água. Aí tem uma de chimor, uma cedro rosa. Qual é a melhor madeira? Que dá o melhor som? Eu faço umas cinco tipos de madeira. Nesses cinco tipos de madeira, sempre dá o melhor som. Mas nunca a produção vai ser igual. Se eu faço dez numa madeira nessa época, ela vai dar sete boa, na outra já dá cinco, seis. Sempre está variando a quantidade, a qualidade de som. É, né? Isso aqui é uma canoa de coxa. Essa cuia eu interessei muito nela. que não cabe uma coisa tal mesmo. Grande. Da cabaça. Né? Gigante, né? Daqui veio lá de Mambaí, Goiás, na divisa que é o Bahia lá. Nossa, gigante. Mas eu interessei nada. Eu falei, mas eu vou levar ela para Cuiabá. Gigante mesmo. E aqui dá a produção da canoa de coxa. Toda a produção. O resto dela eu fiz algumas gamelas, que é a tora dela. Essa aqui é feita aqui na Santo Antônio? Foi feita aqui na Santo Antônio, na Barranco Alto. Essa madeira aqui é a qual mesmo? Salão? Cambará. 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 Aqui é alguns trabalhos meus na velhosa de coxa. Desde Guidade, tem o neto ali, né? Então, a gente tem muito trabalho aí. Quer dizer que você já está preparando uma nova geração. Hoje nós estamos trabalhando, se Deus quiser, para dar continuidade ao meu filho e ao meu neto. Então, tem até uma história, como ele acorda cedo, ele estuda lá no coração de Jesus. Certo. Ele sai daqui seis horas da manhã. Então, às cinco e pouco, ele já está acordando. Ele acordou no domingo cedo e eu acordei e falei, você vai onde? Falei, vou cortar a taquara para fazer o ganzá. Aí ele falou, o que você vai? Então, bora a companhia. Lá eu estou cortando a taquara e ele ficou no carro, no caminho que o lugar está meio sujo. Aí eu falei, você fica aí então, vai colocar essa taquara aí no carro. De lá, ele me fez uma pergunta tão interessante. Ele falou, vou, quantos que está o ganzá? Falei, o ganzá varia, tem de cinquenta, oitenta, cem. Ele falou, então, o primeiro ganzá que o senhor vendeu, o dinheiro é meu, tá? Isso me tocou tanto que falei, olha... E ele, nesse tempo, ele tinha sete anos, agora ele está com nove aninhos. Mas é um menino muito esperto, um menino que quer aprender e a gente vê nele que... Até o... Vou pegar um chapéu daqui a pouco. Eu ganhei um chapéu de uma fábrica aí, que ele sempre está... Eu gosto do chapéu dessa fábrica, então eu tenho um amigo meu que conhece um dos sócios da fábrica e mandou um chapéu. Aí eu gravei, o Silvio Viola de Coxa do chapéu, veio tudo gravado para mim. No qual veio um pequeno para ele, falou, por que que não coloca Miguel Viola de Coxa? Mas isso é bom, né, Ocídio? O chapéu dele está aqui, ele saiu com o mato e ele veio de chapéu, né? Mas não veio gravado. Tem que mandar gravar. Agora já chegou dele gravado, né? Mas tem que mandar gravar, ué. E aqui está as histórias. As minhas histórias, os prêmios, tudo. Meu pai aqui, que vai pela Eletronorte. Esse é um dos maiores prêmios que eu recebi aqui. No governo do estado de Mato Grosso, é um prêmio que sai de vez em quando. Opa! É que eu vou colocar muito claro. Isso acontece. Então, um dos maiores prêmios. Mérito Mato Grossense. Ordem do mérito Mato Grossense. Governo do estado. Cavaleiro da mesma ordem, olha só. Parabéns, Alcídio. Realmente é um trabalho magnífico, né, Mariano? Alcídio, e qual foi a sua geração? Negro com índio. Ah, e você está em que geração de produção de viola? Ah, estou na sexta geração. Sexta? Sexta geração. Meu pai conta que ele vê o avô dele fazendo. Aí meu avô fazia, meu pai... Não, desculpa, estou na quarta geração. Perdão, sexta já vai ser meu neto. Meu filho já me ajuda, faz. Apesar que meu filho, ele é meio assim... Ele é de nexo, né? Está vivo, mas ajuda muito eu, né? Faz tudinho. Então, para acabar o caviola, ele faz. Mas no acabamento, essas coisas, mais é eu. Então, de vez em quando, ele dá uma... Desmemorizada, né? Então, não falha um pouquinho. Aí, mesmo que falha, então, de repente, ele está lixando só no lugar, ele fica continuando nesse lugar. E não é para deixar muito nesse lugar, ou entalhar, ou escavar. De repente, fura a viola, porque ele continua... Desconcentra, mas no mesmo lugar. Perde a concentração, né? Então, a gente tem essa dificuldade com isso. Aqui tem o livro no qual foi tombado o modo de fazer a viola de curso pelo Ministério da Cultura e pelo Infam. Olha, que legal. Então, isso aqui é um trabalho que estava... São Manoel Severino, meu pai, o rapaz na época tinha 14 anos, filho de mineiro com... Filho de mineiro. Baiano. Com baiano, né? Então, aqui a gente já estava mais novo aqui. Naquele tempo, a gente estava fazendo machado a viola de curso. Era um tempo que... Depois fui aprender a mexer com motosserra, porque o machado fazia perder muita madeira. Perde a madeira, é. Errou uma batida, você perdia a madeira. Perdi. Então, o carro de boi e tudinho, nessa época eles vieram, nós ainda estávamos trabalhando na região do Barranco Alto. São todas umas artes feitas aqui na região de... Nossa, aqui. Esse aqui é um senhor de Poconé que veio aparecer, daqui de Santo Antônio. Então, o pessoal de Corumbá. Então, tombou devido a viola de curso ter aqui, na região de Mato Grosso e no Pantanal, lá em Corumbá. Legal, hein? O Alcides... Esse aqui é outro livro, que é um manual, feito também por dois irmãos mineiros. Moda de fazer a viola de curso. Foi com a lei Rouanet. Aí que me trouxe um sentido no quê? Era eu, meu pai e o senhor Manuel Severino, que trabalhavam junto conosco. Devido a eu levar madeira para o senhor Manuel Severino, morava no Pasquo Arrampo. Era contramão para nós longe. O senhor Manuel Severino, que ia trabalhar nós três juntos, que ajuda o senhor. Eu já estava aprendendo a mexer com o outro certo. Esse livro feito pela lei Rouanet, eu creio que na época, esse trabalho, há 10, 15 anos atrás, não era feito ainda. Nesse sentido, desse imprimir assim, né? Era uma técnica diferente, estava começando a surgir. Eu creio que deve ser de 100 mil o projeto desse feito. Eles pagaram 10 mil para nós três participar disso. Legal, hein? Eu trabalhei eles 15 dias. E isso já tem mais de 10 anos, né? Legal, hein? É um trabalho com a esposa. Aqui está eu, pichando, escavando a viola. Então a gente tinha todo esse trabalho, a gente trabalhava junto. Seu Manuel, eu e meu pai. Pô, bacana, hein? Esse livro é muito legal. Aqui, olha só, herança de Caetano. Em Mato Grosso nasceu Caetano, da cultura, um defensor fiel. Construiu seu pequeno reino, tendo como rainha Isabel. Artesão do ganzá e do mocho, um renomado e sábio mestre, na arte de fazer viola de coxo. Desta união nasceram frutos, dentre eles, mestre Alcides. Continuando o reinado, disse, escolho para minha rainha a forte e valente Leonice. Dos frutos desse novo reinado, Adriele e Arielle, as filhas. Mantém vivo o rico legado e ainda completam a família. A alegria do príncipe Andrei, a pureza do príncipe Miguel, herança de Caetano, o rei junto à rainha Dona Isabel. Que lindo, hein? Janete Angnone. Bonito isso, hein? Uma linda homenagem ao casal Caetano. Que coisa bonita, hein? Esse museu maravilhoso, em homenagem à história magnífica da viola de coxo. Aqui dá para ver só a noite, hein? Veio na ideia de eu colocar três boias. Então tem um boi aqui. Ah, verdade. Estou vendo aqui. Olha que legal. Aí você tem que colocar um fundo para escurecer, né? O fundo agora já vem para escurecer. Olha que lindo. Que coisa. Aí agora aqui. Lindo, hein? A noite você vê melhor. Aí vem aqui. Você tem que colocar um fundo mais escuro aí. Esse é o... Boia Serra. Boia Serra aqui da região de Sanandone. Esse é o famoso Boia Estrela. A gente colocou aqui. Aí tem um azul ali. Ah. Aí. Ele está olhando o Boia Estrela. Isso. Bacana, hein? Colocar um papel do fundo. Colocar um fundo. É. Um papel aí, né? Para poder a gente está divulgando. E essas artes de pintura interna é do seu Rússio, que pintou o mundo ali. Então eu sou muito atribuidor da obra dele. Perfeito, hein? Principalmente... Ele é aqui de Varginha também? E ele é de Cuiabá. Ele é descendente de Alemão. Puxa. Amigo da gente. Perfeito, hein? Então tem muitas onças pintadas lá na cadeira. E eu sou admirador das onças pintadas. Realmente é um animal perfeito. É um animal maravilhoso, né? Então até minhas pinturas tem onças também. Nós temos várias homenagens. Mas uma dela aqui é quando começou o Ciriri Fica Forte em Mato Grosso, no Festival do Ciriri. O Grupo Chape Cruz, onde ele acabou. Mas ele fez uma homenagem para mim. Ele já estava jovem aqui, com duas prendas do lado e uma viola para escavar. Entraram comigo no palco, na arena. E a homenagem foi fazer um Ciriri em meu nome. Legal, hein? Esse foi gravado há muito tempo, né? Que é... No dedilhar das cordas, da viola de coxo. No tum-tum-tum do mocho, a festa vai começar na palma da mão. Na ponta do pé, roda-roda morena, essa é a nossa tradição. Alcides é o homem, viola de coxo. Alcides é o homem, viola de coxo. Então, a gente sente muita alegria, fica muito emocionado em ver o reconhecimento, né? As homenagens que a gente recebe, dando... Contribuindo com a nossa cultura, né? Principalmente com esse instrumento, a viola de coxo, que é o símbolo da nossa cultura. Que embala o cururu, o ciririo, o rasqueado, a dança de São Gonçalves. A viola de coxo é de origem ribeirinha? É de origem ribeirinha. Ela vem ser, segundo o professor Abel da UFMT, então, grandes pesquisadores. Tivemos aí, lá no começo do ano de 70, Julieta de Andrade. Depois, em 78, Roberto Correia, um outro mineiro também que está em Brasília, na Universidade Federal de Brasília. Temos o professor Abel que veio pra cá também. São vários pesquisadores. Então, todos eles contam a mesma história. Que é descendente do Avaúde. Aí veio alguém com a guitarra portuguesa, com a vinda de uma realidade pra Mato Grosso. Alguém copiou a viola de coxo e ficou com a mesma afinação da guitarra portuguesa, com dez cordas. Legal, hein? Cinco cordas e da mesma afinação. Maravilha. Alcídio, só pra finalizar a nossa entrevista, me diga uma coisa. Você falou ali, me chamou atenção uma questão, a variação que existe no modo de fazer viola de coxo. E eu prestei atenção que existem várias formas em relação ao cabo da viola de coxo. Uns são mais curtos e outros mais compridos, né? Pois é, tipo essa aqui. Isso influencia na qualidade do som? Como é que é? Como você viu? Influencia um pouco. É. Até os antigos diziam. Esse estilo aí é bem seu, né? Esse molde aqui foi o que eu desenvolvi. Então, hoje ele já é copiado. É difícil falar que não tem uma viada de coxo, que não tem uma pitadinha do auxílio, porque eu sou tão jovem, tão... Eu vim junto com os velhos e tive essa visão e a influência. Essa meia-lua é a sua, né? Então, essa marca é minha meia-lua, que é uma xícara que eu coloco aqui. E aqui também, né? Então, é a marca. Essa viola de coxo é de cedro rosa. Foi o primeiro cedro de viola de coxo que fiz em cedro rosa em 2001. Então, já tem história essa viola de coxo, meu irmão. Então, como eu estava dizendo, a afinação dela, ela é... Sol, Ré, Mi, Lá, Ré... É a mesma afinação de cinco cordas, é a afinação de dez cordas da guitarra portuguesa. Então, nós temos o costume, quando dá danólogo, falar para o jovem. Grave isso aqui. Legal. Aí, eles empolgam, porque a viola de coxo, com três pontos, que nós chamamos de traço no violão, eles falam, mas ela é limitada, ela não é limitada, ela é infinita de notas. Então, hoje, você pega a viola de coxo, você consegue tirar um outro somzinho, até de pássaro. Olha, xeriema. Xeriema de Mato Grosso. Então, a gente hoje... Sensacional. Tenho orgulho de saber que a viola de coxo, ela ganhou dimensão, um respeito, um reconhecimento tão grande, fora do estado de Mato Grosso. A gente estava vendendo ela para outros estados, até, vamos dizer, até para outros países. Então, tem músico hoje interessado em ver a viola de coxo, porque é que o instrumento todo fechado, um corpo único, e todo fechado, tem um som tão bonito, como classificaram, como o som de biludo. Eu ia fazer essa pergunta para você. Esse som dela, então, é que encanta os músicos hoje. E a gente, através da viola de coxo, só tenho a agradecer a Deus por esse dom que ele me proporcionou. Alguns que me incentivaram também nessa caminhada, né? Posso até citar mais um, como o Mariano, que está presente, né? Ô, Mariano! O amigo Mariano aqui foi um dos primeiros a levar a viola de coxo para a Europa, para os seus companheiros da caminhada, né? É o nosso embaixador. É o nosso embaixador, né? Então, fico muito a agradecer também. Eu, antes de ir para o quartel, eu tive... Não sei se acontece para o Mariano, que é um amigo da gente, que tem muitos anos, está junto com a gente. Antes de ir para o quartel, em 84, se vi quartel, acho que 82, 83, o primeiro que eu veio levar uma viola de coxo para um canal de televisão foi ao Miss Sater, no Som Brasil. Só não me lembro se era no... O apresentador, se era Lima Duarte, se era Rolando... Rolando Bodrinho. Eu acho que eu peguei esse vídeo. Ah, então... Eu vou procurar. Depois veio o professor Abel, falou, você está com o ouro na mão, né? Viola de coxo. E eu trabalhando paralelamente na Casa da Cinta. Eu comecei a fazer a viola de coxo e vi que foi disputando, foi vendendo, vendendo, vendendo. E hoje me sustento no meio da minha família, através da produção da viola de coxo. Maravilha, né, Mariano? Eu tive o privilégio... Eu tenho o privilégio de ter os filhos como amigo há muitos anos. Meu amigo, amigo da minha esposa. E a gente cultiva essa amizade. E como ele falou, eu sempre, como peregrino, os amigos que vêm a Cuiabá, que vêm me visitar, que vêm conhecer as nossas trilhas da Chapada, sempre faço questão que eles levem a nossa viola de coxo. E quando posso, trago aqui para conhecer o Auxílio, porque esse aqui realmente é um homem de valor. Como ele fala na viola de coxo, ele também é um símbolo da nossa cultura matelocense. Patrimônio, né? Patrimônio. Obrigado, Auxílio, pela sua amizade. Obrigado pelo seu carinho. A sua esposa, Leonice, também, que acompanha sempre aí. E feliz de ver que você agora, com esse museu, está realmente fantástico. Parabéns. A gente fica muito agradecido. Como a Mariana disse, a gente vem com uma amizade há longo tempo. Mas não vou também deixar de citar a doutora Joana. Através dela, a gente teve esse conhecimento. Ela, acho que já aposentou, mas quando ela estava atuando na sua profissão, eu fui um despaciente dela. E isso fez que agradeceu mais com o conhecimento do Mariano, que sempre está aí junto nos eventos. E agora, mais que nunca, levando esse instrumento para fora do Estado. E também, Polen, eu tive o privilégio de conhecer o Sr. Caetano. Eu conheci também o Sr. Caetano. Ele é um santista roxo, não é, Alcides? E mistense. Mistense. Assim como eu também. Botafogo, santista e mistense. Parabéns, Alcides, sucesso. Estamos aí para te ajudar também nessa caminhada, tá? Pode contar comigo. Obrigado. A gente que fica feliz, Faiado, de receber você aqui com o amigo Mariano, né? Sem também falta da presença da doutora Joana que está aqui. Mas não vai faltar oportunidade. Bora, a gente está aqui junto. E a gente está almoçando junto. A família, mais uma vez. Faço um convite para vocês para o futuro. A gente está aqui recebendo vocês para o almoço também. E papear mais, contar mais histórias sobre o museu, sobre a família, sobre esse instrumento que fez a gente servir também. É isso aí. Depois de um lauto café da manhã com bolo de queijo, bolo de arroz, bom papo e chipa e a visita aqui ao museu, encerramos então a nossa entrevista aqui com Alcides. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. E aí Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. Um grande abraço e até a próxima no almoço. A peça vai começar na palma da mão E apontando que é roda ao seu Aí, olha o cílio dele Daí, então, é, através Esse cílio ali foi feito por Júnior e por Valdemir Taques Que é aquela homenagem ali, que no canto tá bem novo Então, hoje eu uso a ele, mas só que aí Quem criou a música foi Mulher de Valdemir Taques e Júnior fez a melodia Aí, a corda da viola de coxo A peça vai começar na palma da mão Na ponta do pé, roda a roda a morena Essa é a nossa tradição Alcides é o homem Viola de coxo, Alcides é o homem Viola de coxo O detalhe aqui do instrumento, olha só É um osso Costela Hoje eu como muita costela pra guardar o osso O interessante é mais a osso A palheta é a costela O detalhe aqui do instrumento, olha só A palheta é a costela E aí 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 E aí